Diga aí o endereço eletrônico Diga o endereço eletrônico que eu tô gravando aqui O meu é ARSCARDIN Bote aí Júnior Paiô Júnior Paiô Tem algum erro no final? Não, né? P-A-I-O, né? Certo, Júnior Paiô Arroba Hotmail Não, Paiô, ou Paiô, ou seja, P-A-I-O Lembre de Paiô, C-Júnior Paiô P-A-I-S-O A-I-S-O-R A Paiô Então é P-A-I-S-O-R Arroba Hotmail .com E a Rú? Ah, precisa existir um Hotmail Então é Júnior Paiô .com.br É babadeiro A minha amiga é Cachaceiras Que é uma mulher É, você é uma cachaceira, viu? Ela mora no Pituca Dia de Brasileiro Isso, a cachaceira Isso aqui quando bebe Fica tão louca É, é uma mulher da insola É uma mulher da insola Ai, que grita toda a hora da senhora Mas ela faz o quecado de cordeiro Ai, aqui é a barragem do Rio Pitanga Na boca da mata Olha o tamanho de dimensão da água Aqui, a viada tá aqui do meu lado Ela tá vendo uma viada É ela própria É Nesse instante eu entrego ela A Maria do Chum Ela não bebe socialmente Ela não bebe socialmente Ela é cachaceira nata Não, não é isso que eu queria dizer Ela não bebe socialmente Socialmente ela fica treba Ai, minha cena A boca chega da vermelha Vermelha do Rio Rio São Jorge Ela é Alexandre de Montembelie Ela vai direto pra França Ela vai parar Sabe onde a rua tá ali Na Avenida da França Perto do Perto do negócio Tem da BB O Ferribute Ela vai ficar perto do Ferribute Chega naquela rua miserável Não é Ferribute Eu vou pra França Andar no elevador da Suíça Olha, bicha desgraçada Mó creia Eu ando nos Estados Unidos Na Torre Gêmea Agora é linda, viu? A dimensão Olha aqui uma coisa linda Essa é a barragem do Rio Pitanga Localizada na Boca da Mata Eu vou visitar a Torre Gêmea Em frente ao que vocês estão vendo Aqui são os movimentos Que 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 são os movimentos Cepel Aqui Cepel e Pedreira Ficam pro lado de lá Aqui é uma localidade Muito linda Muito, muito bonita Oi, meu Deus Perdôs Oi, meu Deus Sai mal Oi, molinha Oi, molinha Pelo amor de Deus Não tem Não tem Oi, minha senhora São pãozinho Não tem Oi, minha senhora Me perdoe Sai mal, molinha Pelo amor de Deus Sai mal, molinha Pelo amor de Deus São pãozinho Minha senhora Ai, eu como é que Sai mal, molinha Pelo amor de Deus São pãozinho Essa é a barragem do rio Ipitanga Estamos no horário já matinal O pôr do sol O pôr do sol da barragem do rio Ipitanga Localizada na boca da mata Cada vez é Salvador Fui da água doce Fui da água doce Vem pra água salgada Fui da água salgada Pra água doce Perdoe Me perdoe Aqui é uma baleia Que fugiu da água salgada Pra água doce É, e trouxe a mocréia do lado Ela tá com o Cuxanema Olha, trouxe a mocréia do lado Tá a mocréia do lado E aí ele Não, que Maria da Feia Tá ficando Ele tá acabando de gente demais Chama uma senhora de mulher, mulher, mulher Se bater mulher vai pra cadeia Aqui é uma viada Que está no Rio Pitanga Ela está doida pra ser assaltada Eu agora pronto, acabou a gravação